Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara questiona o relatório do Executivo Brasileiro sobre sua política de direitos humanos. O presidente do colegiado, deputado Paulão, do PT de Alagoas, esteve em Genebra, na Suíça, para acompanhar a revisão periódica universal do Conselho de Direitos Humanos da ONU, Organização das Nações Unidas. É sobre isso que nós conversamos agora aqui no Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, que evento foi esse que ocorreu na Suíça de avaliação de políticas de direitos humanos? Primeiro, cumprimentar vocês, todos os telespectadores. A RPU tem uma revisão periódica a cada quatro anos. A RPU é a revisão periódica universal da Assembleia da ONU, da temática de direitos humanos. E aí, no meu caso, como presidente da comissão, a gente teria que ter recebido um convite do Itamaraty. No entanto, teve uma dificuldade do entrave, uma posição de ordem política, que só depois a gente teve como ter acesso à informação. Então, a gente teve acesso à nossa inscrição pela sociedade civil. Então, na sexta-feira, em Genebra, pela manhã, houve a fala institucional da Ministra de Direitos Humanos, complementada pela secretária executiva do MEC e também representação do Ministério da Saúde. E, para a surpresa de todos, mais de 90% do relatório da ministra foram fatos inerentes do governo anterior, do presidente Lula e da presidente Dilma. Todos os avanços sociais, de integração, legislação nessa casa, faz um período, eu diria, de muita ascensão na política de direitos humanos reconhecido pelos países. A ministra, ela faz uma fala. Nessa fala, ela defende, inclusive, temas polêmicos. Foi motivo até, eu diria, um pouco de estarrecimento da bancada, da comissão do Brasil, em Genebra, quando ela faz defesa da reforma trabalhista, que a gente sabe muito bem que tem muito contraditório. Ela faz defesa da importância de fazer a reforma da Previdência, que tem um grau de polêmica enorme. Faz defesa da antiga PEC 55, que contingencia 20% do orçamento, principalmente nas políticas de educação, saúde e assistente social. E não cita quase nada dos fatos que estão acontecendo, principalmente que estão ferindo de morte a política de direitos humanos, a dignidade da pessoa humana, que preconiza, inclusive, o artigo 1º da nossa Constituição. Depois que ela faz a exposição, os países membros se inscrevem e, para surpresa, 119 países fizeram inscrições. É um tempo curto, mas bem objetivo. Uma parte considerável deu realce à política de inclusão do governo do presidente Lula, principalmente, quando incluiu quase 40 milhões de pessoas, que estava abaixo da linha da miséria. Isso foi fundamental. Legislações que foram aprovadas no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, mas muito preocupado com a conjuntura recente. Então, o tema que foi mais forte foi a questão dos povos indígenas. Ataques, morte, mutilações, retrocesso legislativo querendo diminuir a área, venda de terra ao capital estrangeiro, a questão do agrotóxico, o meio ambiente, uma série de questões. Um outro destaque também, que foi muito forte no debate, foi a crise no sistema prisional, do que ocorreu no Brasil, principalmente, a Amazônia, Ceará, Pernambuco e outros estados. E a preocupação dentro do sistema prisional, principalmente, em relação às mulheres. Então, aquela foto que no Brasil destacou uma mãe amamentando uma criança dentro da grade e a criança fora, quando a lei define que pode ter essa proteção. O retrocesso legislativo em relação à criança e adolescente, à tipificação penal. Aí vem a violência contra as mulheres, violência contra os defensores de direitos humanos, vários ameaçados, algum com morte, e o desmonte do programa de proteção e testemunha por conta do corte orçamentário. E a outra questão que foi destaque é o segmento que você exerce da comunicação. Então, nesse último ano, vários radialistas e jornalistas sofreram ameaças e alguns foram mortos, radialistas e jornalistas, conforme relatório da FENAG, Federação Nacional do Jornalista e também do Intervoz e Conectas, enfim, várias entidades. Essa foi a fala institucional. Na parte da tarde, nós tivemos uma Assembleia da Sociedade Civil Organizada, foi quando a gente teve a oportunidade de fazer o contraponto ao relatório oficial. E no nosso relatório, fruto de um debate que ocorreu desde o ano passado, uma frente parlamentar de direitos humanos, que tem como titular a deputada Érica Cocay, do PT do Instituto Federal, e na época o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minoria, o padre João do PT de Minas. Foram elencados 40 pontos. Esses pontos, por coincidência, os países membros que destacaram os tópicos que a gente está apresentando no relatório, até porque a sociedade civil tem todo um grau de interação, de sinergia na perspectiva de acompanhar. Então, a gente faz um contraponto. E o primeiro contraponto, enquanto a ministra fala num país ideal, um país ilha da fantasia, a gente apresenta que a gente está vivendo um momento muito delicado na democracia, chegando o estado de exceção. Quando você tem morte de índios, de movimentos agrários, de povos quilombolas, o sistema prisional, o genocídio da juventude na periferia das principais capitais, a estrutura de poder que a gente está vivenciando, inclusive hoje nessa casa, toda uma estrutura que você tem dificuldade, inclusive de trânsito funcionários, os próprios parlamentares. E esta casa, que devia ser a casa do povo, você quase não tem acessibilidade. Então, a gente discutiu essa questão do estado de exceção, fazendo contraponto. E aí a gente solicita da Assembleia da ONU para que possa ter observadores e relatores para fazer uma visita ao Brasil, fazendo uma comparação do relatório da ministra, o oficial, e o relatório que a Comissão de Direitos Humanos e Minorias apresentou. E com o posicionamento da ONU, deputado, é possível, nesse caso, haver esse envio de observadores? Sim, sem dúvida. Independente da concordância do governo, como funciona? Sem dúvida. Na realidade, os países-membros, ele não impõe, ele recomenda. Mas esses observadores e relatores, eles têm um papel fundamental. Eu vou citar algumas mudanças. O meu estado é Lagoza, que é um estado pequeno, mas é um estado antigo, sucedâneo de Pernambuco. E a gente tem como matriz econômica a questão do açúcar e do álcool, que é uma atividade secular. E você tinha um abuso muito grande das condições degradantes do trabalho, análogo à escravidão, em alguns casos, e você utilizava a mão de obra do menor. A partir do momento que você faz essa denúncia, nesse plano internacional, essa rede cria uma relação diplomática com os países, com as próprias multinacionais, e elas começam a impor um padrão de questionamento para não fazer compra a esses estados que têm trabalho análogo à escravidão. Conclusão, as usinas mudaram o seu padrão, no sentido de melhorar a qualidade da relação capital-trabalho, cortou o trabalho menor. Existe o destaque, inclusive, feito pelos países membros, de trabalhos análogos à escravidão, um dos segmentos, setor de tesselagem. Então, você tem mão de obra degradante em São Paulo, Minas e outros estados, inclusive com mão de obra de outros estados, no caso de países vizinhos, exemplo dos bolivianos, que ficam numa situação anômala, totalmente degradante, para grandes representações de multinacionais que trabalham com tecido. Exemplo, Tazara, que ela foi denunciada. A partir do momento que você tem essa articulação internacional, o poder de mobilização da sociedade europeia, americana e de outros povos, começa a deixar de comprar. Então, existe isso. Ao mesmo tempo, a pressão do parlamento desses outros países, quando percebe que, nessa casa, começa a ter um retrocesso em relação a algumas temáticas. A temática da mulher, LGBT, reducir a menoridade penal, o projeto que é motivo, inclusive, de estarrecimento do deputado Nilson Leitão, do PSDB, no Mato Grosso, que quer acabar no trabalho rural o pagamento em dinheiro. E você pode aumentar a carga horária, trabalhar dia de domingo, que era reservada a feriado, e pagar em comida. Ora, isso é uma situação análoga à escravidão. Então, o parlamento internacional fica chocado com a tramitação de alguns projetos que essa casa hoje está recepcionando. Deputado, a gente está se encaminhando para o final, mas entre esses 40 pontos elencados, qual o senhor diria, assim, que quais devem, todos são prioritários, porque direitos humanos é fundamental, mas o que o senhor acha que não dá mais para esperar desses 40 pontos? Veja bem, primeiro a gente tem a questão da terra. A terra ainda está num processo muito grave. A terra, ele afeta os povos indígenas, os povos originários, as comunidades quilombolas e os conflitos agrários. Esse é um fator que a gente tem que equacionar. A outra situação é o sistema prisional. O sistema prisional é um verdadeiro balão que está explodindo, principalmente em relação à criança, o sistema prisional masculino e as mulheres. E a gente percebe também nessa casa uma legislação que você começa a retroceder, penalizando o menor, de uma forma assim, eu diria, até tipificando como o crime é de onda, quando os outros países estão avançando. Então, o Brasil teria que ter um direito comparado para ter uma simetria nesse processo. Há preocupação com a liberdade de expressão. Então, quando os defensores de direitos humanos, jornalistas, radialistas, não têm condições de dar a verdadeira notícia e é motivo de ameaça de morte, isso é muito complexo para o Estado Democrático de Direito. Isso não é positivo para a imagem do Brasil. Deputado, nosso tempo infelizmente encerrou. Já deixo o convite para o senhor voltar e falar um pouco mais dessas pontas dos direitos humanos que o Brasil ainda tem que correr tanto atrás. Eu agradeço, é um prazer, virei outras vezes. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta. Conversei hoje com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Paulão, do PT de Alagoas, sobre a política brasileira de direitos humanos. Obrigada a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Você encontra esta e outras entrevistas em nossa página na internet, camara.leg.br barra palavra aberta. Até mais. Legenda Adriana Zanotto